E um belo dia, estava um bafafá lá no condomínio porque uma Xuxa tinha ido morar na cobertura do prédio. Eu não conhecia a Xuxa, mas eu soube que ela era modelo na época e ela fazia um programa de televisão na Manchete. Gostaria de conhecê-la, ou se não, ganhar uma foto sua com dedicatória. Também gostaria de viajar com você. Aí, porque o destino que iria sim, o papagaio da Xuxa, o Painho, sumiu, voou da casa dele e entrou na minha casa no primeiro andar. Não é mesmo, Painho? Não é? Não é, Painho? Está envergonhado porque eu contei o segredo dele. E a gente estava pintando a rua para a Copa do Mundo. E aí eu vi o carro da Xuxa, um carro preto, entrando na garagem. Aí alguém que estava comigo na rua falou, Ih, essa não é aquela moça que tem o programa de televisão? Eu falei, ah, peraí que eu vou lá falar para ela que eu sou do papagaio. Como eu estava pintando a rua, eu estava suja. Eu tinha o cabelo, estava todo desarrumado, pintado na minha roupa. Eu estava com uma camisa polo do meu pai. Aí a Marlene me chamou para trabalhar, aí a Xuxa olhou para ela e falou, Você está louca? Mentira! Jura? Aí eu falei, como assim? Júlia fez carona. Ela sujinha desse jeito e foi daí que surgiu o nome de Oink Oink. Pituxa, Oink Oink, vai! Vai, Pituxa, Oink Oink, vai! Vai, Pituxa, Oink Oink, Xoxiquita fez, vai! Aí logo depois você já fez o teste e aí você gostou. Acabou que eu nem fiz teste. Eu não fiz teste. Eu já fui, eu entrei e como tinham duas de vermelho, resolveram que eu ia ser uma de vermelho. Tinham duas de azul. Resolveram que eu tinha que ser a de vermelho. Mas eu não cheguei a fazer teste. Não tinha ninguém comigo. Foi mais uma coisa de adaptação, Alineia. Foi adaptação e a roupa ficar pronta, que demorou um tempo. E aí, assim... E o sapato vermelho que eu usava, porque eu não tinha bota. Aí, Viviana, falando assim, que eu sou do tempo de Paquita Raiz. Nós somos de Paquita Raiz. Paquita Raiz, eu adorei isso. Adorei? Pituxa! Pituxa! Pituxa representando as Paquitas e o Praga representando o outro dengue. Representando o Moderninho. Vai aqui, Pituxa, aqui! É assim! Que nem um gato autastral. Desculpe se eu sou ousadinha. Beijinho, beijinho, beijinho. Top Cat! E vamos... Tchau! Que nós lutamos! Tchau!